E aí, nação colorada! Começando mais uma semana, segunda-feira, e a bola volta a rolar pelo Brasileirão nesta quarta-feira para o Clube do Povo contra o Bragantino, e olha, teremos novidades. Só lembrando que a bola rola nessas quartas, 21h45, no Beira Rio, e o técnico Mano Menezes deve adotar algumas novidades na escalação, então bora falar sobre elas. Não são poucas não, hein, galera? Tem algumas mudanças, começando pelo gol, o Daniel ainda não se recuperou da lesão no rosto e deve ficar de fora por mais uma partida. E com isso, o Kehler, que já esteve em campo contra o Atlético Goianiense, deve ser o titular nesta quarta. Além disso, na lateral direita, o Inter tem o desfalque do Bustos, que acabou recebendo o terceiro amarelo contra os Goianos, ficou suspenso. O reserva imediato seria o Everton, mas não pode jogar porque pertence ao Bragantino. Com isso, o principal nome para jogar na função é o zagueiro Igor Gomes. Vale lembrar que ele ainda não estreou pelo Colorado, hein? Já poderia estrear já atuando ali na lateral direita. E ainda podemos ter uma mudança no ataque. Pois é, o Wanderson está recuperado de uma lesão e já está disponível para retornar. Porém, a tendência é de que o Pedro Henrique receba aí uma continuidade no time titular. Ele que simplesmente fez os dois gols da vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada. Inclusive, nós temos o esboço aqui do provável time titular. Lembrando, provável time titular. Hoje ainda é segunda, a bola rola na quarta. Podem rolar aí alterações e, é claro, vocês serão informados aqui no nosso portal. Mas bora dar uma olhada, então, na provável escalação? O Inter deverá ir a campo contra os paulistas com o Kehler no gol. Sistema defensivo formado pelo Igor Gomes, Mercado, Vitão e René. Aí nós teríamos Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena ou Maurício e Alain Patrick. E na frente, Pedro Henrique e Alemão. Essa provável escalação para o duelo contra o Bragantino. Mas você tá ligado, né? Tá ligado que qualquer informação, qualquer novidade, você saberá no nosso canal, no nosso site, nas redes sociais. Então, não deixe de acompanhar o Portal do Colorado. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, clica aqui e se inscreva no Portal do Colorado. E, é claro, não sai desse vídeo sem deixar aquele like, hein? Não custa nada, é rapidinho, mas ajuda muito o nosso trabalho por aqui.